É que dá pro HD, calma aí. Não é, não é. Super Kleber, você perde isso, meu cria. Viu como é que o robô tá agressivo, Super Kleber? Porque ele sabe que ganha o Super Kleber. Ai, deu m****, ele vai ter que comprar. O Super Kleber acha que tem vagabundo atrás dele, mano. O robô entra numa mente. A manopla não deixa ele fugir. Limpa o Wave, limpa o Wave. Limpa o Wave, vamo no team, vamo no team. Vamo no team. Eu tenho o Qzinho, eu tenho o Qzinho, ele acabou! Ele vai ter Qzinho, ele vai o Qzinho! Ele voltou, ele voltou, ele voltou! Vai, 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 vai! Ele merece! Alô, ele merece! O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Olha a porta! O Croc, você não mata ele, Croc! Só tem que tomar as ruas da turma. Não mata, não mata! Vai então, segura! Ele, 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 ele! Ele, 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 ele! O que é isso? Não mata! O que é isso? Joga muito, Cleber! Joga muito! O que é isso? Pode morrer! Pode morrer, Super Cleber! O menino é um jeito! Mano! Mano, uns três pra ele embaixo da mesa! Vamos mandar! Perfeito! Alemão! Perfeito! Gameplay robótica! Gameplay de inteligência artificial, Super Cleber! Perfeito! Tinha de meio bem aí, né? Tinha de meio bem! Tinha de meio bem! Tinha de meio bem! Tudo perfeito! Mano, parecendo um lagarto! Tava na índia! Alimento! Ele foi muito bom, mano! Tudo perfeito! Tudo perfeito! Tudo perfeito! O como dele não mal cai ali no final pra ter fúria no quê? Agora, Alemão! Nossa! Ele foi exatamente a fúria que precisava, né? Olha, olha, olha! Mano! Olha isso! Eu achei que ele ia morrer! Agora, esse como? Esse como agora? Mano, olha esse! Dois! O que, velho? Insta! Não, foi de gênero, mano! Pô, fez Insta! Perfeito! Ainda, vou ter fúria! O time de reconfigure! Há, dá um pau! Pronto!